Saudações a todo mundo que acompanha o Driving Dream, saudações a Godzilla, nessa maneira de cotovelo, mas enfim, hoje é dia de BMW, e não é uma simples BMW, né? Todo mundo sabe que é fã de BMW, que acompanha o canal, e se você não acompanha o canal, já vai se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, compartilhando esse conteúdo com seus amigos, para dar aquela força. Vamos ao que interessa. Andando no grupo do Audi. Do Audi. Audi e Volkswagen, Volkswagen, pode mandar aí. BMW, M6. M6, motor V8, biturbo. Biturbo. S63, não é isso? Isso. Câmbio automatizado de 7 marchas, dupla embreagem, tração traseira, injeção direta, que eu dei uma estudada também, lógico que eu fui dar uma estudada, injeção direta de combustível, já vem com Vanos também, essa. Aqui é o topo, agora que tem a M8, não, porque agora saiu a M8. Mas o motor da M8 é o mesmo, só que tem os upgrades, né? Isso, mas é o topo da cadeia da BMW, é isso aí. A gente acha, não temos a certeza ainda, que ela original já vai para a cabeça do nosso ranking. Por quê? Porque a ficha técnica dela são 560 cavalos e 68 kg de torque de ficha 68,9 kg. Esse carro geralmente, WHP, ele vai girar ali entre 500 e 520, a média desse carro, desses 510 WHP, de média, mais ou menos. Vai ferir já, já. Vamos falar, sim, mais sobre o carro, só que a gente está curioso. Em sequência, a gente já coloca ela original e... Stage 2? Tem que ser, né? Tem que ser, né? Aí depois a gente vê. Vem empatada, com toda certeza, vem aí o novo recorde do nosso ranking. Agora vem. Se não vier a original, a gente só... A gente dá três voltinhas no parafuso. Só três voltinhas no parafuso ali, aí vem 0,3 de pressão. Só vou dar três voltas no Wastigate, é 0,3 só que sobe. Calma, joga. Se embora, vamos ver esse vídeo. Vamos embora. Vamos embora. Transcrição e Legendas porRoque Se inscreva no canal. Fim dos testes aqui na Godzilla. Feliz, feliz. Ombro feliz, ombro feliz. Ombro está feliz. Já veio lá na cabeça. Vocês já tem uma ideia que já mostrou aí com certeza o número dela original. O número original a gente sabe que não foi para a cabeça. Ela veio original 501 de roda com 68 quilos. Tipo assim, era mais ou menos o que esperava mesmo. Ela varia entre 500 e 520, como eu falei. Então pronto, está aí dentro da média de ficha técnica, bateu direitinho. Vamos direto à patada. Um monstro aqui. Agora, até as definições de monstro foram atualizadas nesse vídeo aqui. Eu fiquei até com medo, eu digo, meu Deus do céu. O vidro, ainda bem que Godzilla reforçou desde o vídeo da Ranger, que a gente quebrou esse vídeo. Está aí o card. E o vidro balançava aqui. Mas enfim, vamos aos números. Vieram agora 610 de roda, WHP e 81 quilos de roda. Ou seja, de ganho de pico, de máximo a máximo, a gente teve um ganho aí de 110 cavalos de roda e 12 quilos de roda. Porém, ali mais ou menos 7 mil RPM, a gente chegou até quase 150 cavalos de roda de ganho. Já lá no finalzinho, 7 mil RPM. E 14, 15 quilos de torque. É um monstro. Por que que é um monstro? A gente tem um motor aí, V8, biturbo, com tecnologia avançada de vanos, water cooler, tudo que você, injeção direta, tudo que você puder imaginar. E esse motor tem uma característica especial, diferenciada, que começou no N63. O N63 é esse motor sem ser da série M. Que a linha M, ela sai com o motor S. A linha convencional sai com o motor N. Só que chegou primeiro esse formato na N. O que que eu estou falando do formato? Geralmente, o motor V8 vem o coletor de escape apontado para a parte de baixo e o coletor de admissão em cima. Nesse caso, foi o contrário. O escapamento é no meio e a parte de admissão é embaixo. Fala você sobre os benefícios disso. Por que que está mudando isso? Sei não. Ele que viu lá no bicho ali. Já vou botar aqui, cara. É por causa da questão de temperatura dos gases, a parte de compactação ali em cima. Tem toda a parte de estudo. Inclusive, hoje, os motores, a tendência é começar a virar para isso aqui. Os V8. Isso. Os V8 vão começar a passar para esse tipo de configuração. Realmente, eu dei uma estrada porque o Godzilla fez. Vai vir um M6 para o Han. Que eu falei, espera aí, que a pantada vem para valer. E esse botão é o seguinte, os gases quentes, a partícula do quente, todo mundo sabe, vai dilatar. Então, é maior. Com isso, ajuda, quanto mais quente for, lógico que tem tudo, tem o seu controle e seu limite. Quanto mais quente for, a turbina vai girar mais rápido porque a partícula vai estar maior. E por outro lado, colocando o coletor de escape em cima, também reduz o tamanho da tubulação. Melhorando a turbo lag. E o V8 ainda tem a questão da explosão do cilindro, é diferente. Então, o sistema é diferente. E com isso, a turbina enche muito rápido, eliminando quase, não elimina, mas chega ali a quase zero. O turbo lag, que quem pilotou o carro antigo ou o carro preparado aí sabe que, dependendo do carro, se a turbina for muito grande, é tudo, tudo, tudo. Ou nada, 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 depois tudo. E aqui não, a turbina vem de forma mais progressiva. E é uma patada. Tecnologia no Falta, aí você tem. Por que que é o Monstro? Você tem essa tecnologia no motor, aí depois você tem uma carroceria dessa. Exatamente, teto de fibrilidade de carbono, o freio a disco é maior do que... A roda de muito carro. É maior do que a roda original de muito carro. Inclusive, tem uma característica, esse carro até ruim de colocar roda. Se você quiser colocar uma roda esportiva até no mesmo aro... Porque a taula dela é enorme. Fora isso, ela tem um desenho que é pra poder caber a pinça de freio. Ela tem um desenho específico. Teve um caso, um amigo nosso, ele foi colocar no AM5, que é basicamente o mesmo carro, só que o sedã. E ele mandou, vindo de fora, uma voce, não sei o que, não sei o que mais lá. Quando chegou, aro vinte, a mesma tala, não coube. Não coube por conta dos raios que são projetados pra esse carro. Exatamente. Teto de carbono. Grande cupê por quê? Porque ela tem uma estrutura de um cupê, porém é quatro portas. E configuração dois e dois. Ela não é pra três passageiros atrás, é dois passageiros na frente e dois atrás. Tem até um console central pra quem vai atrás com uma condicionada ali. Outro sistema interessante é o fechamento da porta. A vácuo. Você só encosta, ela puxa pra porta. Enfim, o som desse carro... O som dele é um espetáculo, tem toda uma configuração. O carro é realmente de primeira classe. Todo carro de som feito que dá a qualidade de som desse carro aqui. A patada do grave é assim, surreal. É quase a patada do som do motor. Enfim, a gente foi aqui, lógico, com uma pincelada rápida sobre o carro. Esse carro aqui, se a gente for falar de todas as características deles, eu acho que vai um vídeo de meia hora. É um monstro, é um carro de ponta. Que vale é que a BMW voltou pra cabeça do Ram? Ela já estava. Era a M135, não. Era a M135. Então, pronto, já deu. Só fiz abrir uma margenzinha. Só se o RS voltar agora... Só fiz abrir... Mas se voltar, a gente tá tocha aqui, mais três outros. Três voltinhas. Tem mais, tem mais aqui, tem mais, tem mais. Se embora, valeu a você que acompanhou até aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha com seu amigo. Agradeço a Godzilla por trazer esse monstro ao canal. E é isso. Um forte abraço e até a próxima. E é isso. Um forte abraço e até a próxima. E é isso. E é isso. E é isso. Tchau, tchau.